Vai lá, matou a pomba! A pomba ali, ó, receba! TV Game, nossa, véi, ó. Será que esse jogo é bom? Quanto que tá saindo uma Mega Key dessa? Um ano de Netflix grátis? Tem nada de 20 contas assim, um videogame assim, não? Tem nada. Tem não? Ô, rapaz. Meguinha, sanduicheira. Tô sentindo que o arrependimento vai bater agora. Supla, meu homem. Você acredita que nem avião hoje eu não achei? Quanto que tá saindo um Saturno desse, do jeito que tá aqui, mano? As oportunidades voando, pô! As oportunidades voando! As oportunidades voando, pô! Tá emocionado, vendedor! Tá emocionado! Confia! Alemão, quanto tá saindo a oportunidade dessa aqui, mano? Televizão. 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 É o que é isso aqui? Roda em 4K? Essa aqui é roda em 4K. Você pode ligar o Playstation 5, né? É nada. Caramba, televisãozinha. Quantas polegadas é? Nove. Nove polegadas da Sony. Preto e branco? Não, colorida. Colorida. Ó, quatrocentos conto, mano. Tem Ray Trace, 4K, Wi-Fi, Netflix. Um ano de Netflix grátis. Junto com a HBO, Amazon Prime. Vem lá, Amazon. Amazon. É, cara. Vem lá, Amazon. Você é maluco, velho. Que outra? A música que eu uso nos vídeos é desse jogo aqui, ó. Dragon Ball Z do Mega Drive. Hoje eles perguntam no clube se a senha do Wi-Fi é aberta ou não. Não entendem o Chaveski, brincar no Patiwi. Não tem um tablet pra brincar. Olha que da hora, rapaziada, ó. Os bonequinhos do Naruto. Esses aqui são diferentes, hein, mano. Olha o Gara aqui, ó. É, mano, ó. Esses aqui é tudo 5 conto, ó. Rapaz tá vendendo aqui. Eu não sei qual o nome desse personagem aqui, ó. Põe pra mim no comentário aí. Os borracha tão emocionado. Achamos aqui o Meguinha Sanduicheira da Tectoy, mano. E você acredita que eu não tenho esse console até hoje na minha coleção, mano? Esse aqui é um videogame que eu queria ter na minha coleção, mano. Esse aqui é diferenciado só por causa dos controles, mano. Porque eu acho que os controles é bonito. E ele tem uns jogos exclusivos só dele, mano. Mas fica pra um outro rolê, né, mano? Esse aqui é quanto, Alemão? 20, você falou? 20. 20. Pera aí, agora eu vou ver. Alemão tá fazendo a coisa. 450? Não, 150. Ah, 150. É, a torradeira. É, o torradeira. Eu tava falando pro pessoal que eu não tinha. Aí eu também vou continuar não tendo ainda. É. É, eu vou continuar não tendo. Não é tão caro. É, não é tão caro, não. Ele tem um joguinho... Se você jogar jogos de meia, quem tá fazendo o seu mês? É, então. E ele tem uns joguinhos exclusivos dele. Tem uns joguinhos lá. Tem uns joguinhos lá. É, o FIFA, tem o Need for Speed. Tem um... Bem duvidoso, assim, sabe? Bem abandonado esses jogos aí. É que o mundo não faz simulador pra ele. Acho que nem tem simulador desses jogos aqui. Não sei. Eu tô calmo. A minha vida tá zoada e a família toda tensa e sem sucesso. A minha avó dá até dó, tá cheia de medo. Mas as oportunidades não param. Olha só, mano. Joguinho de Playstation 1, mano. A mais pura nostalgia na Feira do Rolo, ó. Rapaz, AP Escape de Play 1. Será que esse jogo é bom? Vamos pôr na tela? Diferente isso aqui, né? Isso é diferenciado, esse jogo aqui, mano. Isso aqui eu não conhecia, mano. Tem muita coisinha. Tudo originalzinho, mano. Tudo negócio, mano. Olha o Maiden aqui, ó. Maiden 98. Pouca gente sabe jogar futebol americano aqui no Brasil. É um jogo que vale a pena você dar uma oportunidade. Mano, você é doido, mano. Street Bird. Será que esse jogo é legal? Vamos ver? Olha só o que que eu achei aqui, pai. Supla, meu homem, pai. Confia. Esse Supla aqui deu trabalho. Filho da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, ó. Sumiu ela, sumiu ele. O Supla, de vez em quando, ele manda uns versos lá no Instagram, lá. Não sei se é Instagram ou Facebook. Mas, de vez em quando, eu vejo ele mandando aí uns stories. Da hora. Temos aqui um Meguinha. Meguinha não, um Master System Tectoy. Foi 74 jogos. De origem duvidosíssima. Temos aqui um PlayStation 1. Ah, esse controle aqui, mano. É uma pena que esse controle, pra quem não sabe, ele não funciona nos Mega Drives normais. Ele tem uma pinagem diferente aqui dentro. Mas dá pra inverter. Mas aí é trampo, né, mano. Aí é vida em perigo, né. Tem aqui uns Skylanders. Show de bola. Assim quanto cada Skylander? 25. 25, né. Eu entendi errado. Falou 25. Falei 5. Tem nada de 5 pontos, né. Olha que é 5 pontos aqui, ó. O que é isso aí, ó. Coca-Cola. Nossa, velho. Dá pra uma que só tomar, ó. Coca-Cola. Dá pra um só tomar, mano. Dá pra um só. Agora, agora tem uns negócios diferentes aqui, a banquinha, mano. Olha, que delícia, mano. Olha que dinossauro doido, mano. Ó, esse dinossauro é diferente, mano. A chama o Nintendo 64. Um dinossauro. Olha um TV Game. Master, mano. Olha que brisa, mano. TV Game. Nossa, velho. Olha as entradas de controle, mano. Você acha que dá certo esse rolê? Mano, que delícia, mano. Confia, mano. Mas pra quem tá do seu lado, não dá nem mesmo um oi, a menor atenção. Não joga bola na rua, não sabe a sensação de um gol no portão. Mas no seu Playstation, mano. Mas como eu ia dizendo, mano. Futebol americano é um jogo tão bom, mano, que o mundo não tá preparado pra isso, mano. Ó aqui, ó. Vai o Hazard 3, ó. Esse aqui, ó. Last Escape, mano. Cê é doido, mano. É muito legal, mano. Se encontrar assim, a Feira do Olo. É rever, né, essa nostalgia, mano. Ah, esse aqui é de Neo Gel, ó. Esse aqui é de Neo Gel. Siphon Filter 3, mano. Que edição maravilhosa. E tá lacrado, pai. Esse aqui eu não vou nem perguntar pro vendedor, que o vendedor tá ocupado ali, mano. Mas vamos deixar uma gameplay dele na tela, mano? Ó, tem uns outros ali. Tem um monte de action figure, hein. Só que esses aqui... Ó, da hora. Naruto acho que só tem dois, ó. Tem esse Naruto aqui. Tem esse outro aqui, ó. Vamos diferenciar no rolê. Esse aqui eu também não sei qual que é esse aqui, não. Qual o nome desse boneco aqui? Põe no comentário aí pra mim. Busco novidades e mais grana pra mim. Lancei hoje lá na rádio mais uma do... E a música é de corno e você já canta um sim. É a moda sertaneja que parece não ter fim. Alemão, o que mais tem aqui, ó? Ah, aquela Mega Key que você falou. Quanto que tá saindo uma Mega Key dessa? Ó lá, lá vem. O preço tá atrás, hein. Só os idiotas perguntam, né? O preço tá atrás, ô, rapaz. Ó, 180 reais, ô. Que vacilo. Só eu, meu. Eu tô me sentindo um idiota. Põe idiota no comentário, mano. Só os idiotas. Não tá tudo... Ó, esse daí, ó. E serial bate, cara. Confere. Serial bate? Com o manualzinho, cara. Alô, Eliseu. Te vendi uma Sonic 2 do Master System por 50 reais. Tô sentindo que o arrependimento vai bater agora. Camarote, como é que é? Com certeza. Com certeza. Mano, salve aí, meu querido. Com certeza, né? Com certeza. Camarote tá emocionado, mano. Com certeza. Quanto tá saindo essa aqui? 150. 150 a conta, Alemão? Puta que eu pariu, mano. Essa daqui tá toda manchada, Alemão. A minha tá a zero, com pôster, zeradinha, coisa linda. Tá com pôster também, mano. Tá com pôster também. Tá, pô. Mas a minha tá a zero, bala. Cartão resposta. Cartão resposta. A minha também tinha, mano. Cartão resposta, pôster e o... Oi, Eliseu. Isso iria bater. Se você quiser me vender de volta por 50 a conta, eu compro, tá? Confia, mano. Eliseu vai mandar só o cartão resposta. A Eliseu vai mandar só o cartão resposta. Tá aí, gente. 150 reais. Tá no preço? Sim ou com certeza? Põe no comentário. E manter aquela desinformação acima de tudo E manter a minha velha opinião acima de tudo Show de bola. Esse 64, senhor, na caixa. Quanto que é? 450. 450. Tem nada de 20 contas, assim, nenhum videogame, assim, não? Tem nada. Tem não? Ô, rapaz. Eu vim na feira errada hoje, né, então, né? Eu quis se achar. Você acredita que nem avião hoje eu não achei? Hoje tá foda. Tá foda, hein, mano. Não sei se é feriado, o que tá acontecendo. Hoje tá parado aqui. Tem avião aqui, ó. Aqui achamos um controle aqui marcado. Esse Supercell tá saindo por quanto? 350. 350. É mais barato que no Mercado Livre, né? Eu fiz um vídeo aí do... Quanto custa a série Quanto Custa do canal do colecionador. Misericórdia. O pessoal tá indignado com os preços. Achamos o Super Nintendo de 20 mil reais lá, mano. É mais caro. É, então. Mas o kart tá aqui na tela. Aqui o pessoal já tá botando a vida em perigo. Já tá conferindo. É, cara. É disso que eu tô falando, ó. Ó esse carrinho que é diferente. Esse aqui é Chapmei. Chapmei? Chapmei. 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 Diferenciado no rolê, pai. E olha os... Ah, é. Os controlezinhos desse vídeo do TV Game, ó. Esse é UFO. UFO. Ah, uf, Maria. Estacionado. Não, mas eu não entendi esse rolê. Ele tem entrada pra um controle? É. O controle aqui é a pistola dele, tá vendo? Tá, mas se eu quiser jogar de dois, como é que eu faço? Aí só quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus. Não, mas olha que brisa. Tem dois controles, tem três controles. Três controles. E aí só tem três controles e dá pra você colocar um controle e uma pistola, mano. Pistola. Que brisa é essa, mano? Caramba, mano. A pistola ganhadeira é pesada, pede pra você ver. Urra! E é bonita, a pistola é mais bonita que o videogame. A pistola é mais bonita que o videogame, mano. Caralho, bocha. Eu tava vendo esse tamanho, a pistola... Quanto que é esse videogame, você falou? 80. 80? Tá quase... De 20 não chegamos ainda não, né? Ainda não. Se tivesse no chão era mais barato, ó. Tá em cima da mesinha. E esse McDonald's aqui? 20 reais. 20 reais. Cara, tá mais caro que o lanche mesmo, hein, mano? Tá péssimo, 20 real, mano. Cara, só quer extorquir meu dinheiro. Não dá nada. Olha aí, borracha. Mano, que coisa linda, mano. Jogando aqui um Sega Saturn. Vai lá, matou a pomba. A pomba ali, ó. Receba! Que oportunidade, ó. Filma lá, ó. Nós estamos na feira do rolo, pai. Ó, mano. Confia, mano. Sem avião. E sem avião. Hoje não tem avião, né? Hoje não tem avião. Hoje a feira tá diferenciada, mano. Da hora, mano. Aqui o vendedor é pura nostalgia, pai. Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Olha que delícia, mano. Saturno rodando, Virtua Copa aqui, ó. É Virtua Copa, né? Foi isso que eu disse. CD rodando aqui, ó. Na feira do rolo. Com a pistola do Saturno. Rapaz, os borrachas mataram uma pomba ali, ó. Ah, cara. É disso que eu tô falando, mano. Televisãozinha show. Aqui na banquinha da oportunidade. Cadê o seu flyzinho? Aqui, ó. Deixa eu pegar o fly. Rapaz, aqui, ó. O borracha é emocionado. Ele trabalha com oportunidade, ó. Quem se interessar aqui, ó. Vou deixar aqui o link da banca dele aqui, ó. É a maior da feira do rolo, hein, mano. Aqui as oportunidades tá voando, pai. Só pausar aí, ver o endereço dele. Agora chegou na hora da oportunidade, mano. Ó, Saturno. Quanto que tá saindo um Saturno desse, do jeito que tá aqui, mano? Um platinho de vitória e um e-mail. Um e-mail. Mas já leva um banquinho de escola também? Tá dependendo aí, né? Caramba. Caramba. Mas tá cobrando a pomba que eu matei, foi? Tá cobrando a ficha, mano. Tá cobrando a ficha também. Um e-mail, mano. Ó. Mas dá hora, hein, mano. Oportunidade muito legal, mano. O bom que a gente tem essa resenha na feira do rolo. E a gente... Mano, olha a televisãozinha. Que charme essa TV, mano. Inclusive, essa televisãozinha, ela tem uma parte de baixo ainda. Que é a edição pra colecionador, mano. Show de bola, mano. Um e-mail mesmo. Um e-mail. Vai com a pistola. Pistola, action replay. Action replay. Virtual copy original. Virtual copy original. E o banquinho. Já, pô. O banquinho a gente vai negociar aí. Pode negociar o banquinho. Pode negociar. É que ele já põe aqui, ó. Pro cara sentar e ficar emocionado, pai. O cara já senta aqui, começa a jogar, já fica emocionado. Fala, ah, vou gastar tudo. Já leva a TV junto, né? Já leva a TV também. A pistola só funciona na TV de tubo. Só funciona na TV de tubo, né? Assistiu o vídeo inteiro? Então digita a palavra Saturno, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Veja os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o Pix. Isso fortalece demais e me motiva a continuar trazendo mais vídeos de qualidade. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!